Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um pouquinho aqui do meu trabalho Estou aqui trabalhando, estou no meio de uma encomenda que eu estou adorando Por sinal, está ficando muito linda Eu tenho uma DPA, Detetives do Prédio Azul Que vai lá para a Bahia, essa semana Então estou aqui terminando os meus detalhes Vita ali atrás, brigando com ela não quer dormir Estou vendo a cabeça do meu dedo, dando risada Então, mandou ela dormir, ela está ali fazendo graça Acordou agora com sede, tomou um suquinho Arrotou, foi lá para dormir e está ali fazendo graça Eu estou aqui, trabalhando com minhas massinhas Assistindo vídeo no Youtube enquanto eu vou trabalhando E vou gravar um pouco dessa rotina para vocês De trabalho, não só hoje, mas ao longo dessa semana Que eu vou fazendo esse trabalho e vou gravando para vocês Vocês vejam um pouquinho da minha rotina de trabalho Tá bom? Então, vamos lá Tchau 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 Vocês lembram o que eu fiz para a peça da Vitória do ano passado, do show da luna? As lupas, então. Eu fiz também as lupinhas de bicicleta com a latinha para ela, só que essa que eu fiz com a mini latinha de 4 centímetros. E aí coloquei a logo também, a Ana Clara. Fiz 6 unidades dessa, tá ali, ó. E vou mandar de beijo para ela, a vela e as lupas. Então agora eu vou encaixotar isso aqui, colocar na caixa, fechar, colocar o endereço. Porque amanhã de manhã a chuva vai embora. Eu embalo no saquinho individual cada peça, tá vendo? Aquela pecinha vai no saquinho separadinho. Eu vou arrumar ali na caixa. E a velinha eu vou mandar desmontada, para não ter perigo de entortar. Então aqui tem a cartinha, tem uma cola de uma tijola que eu vou mandar para ela colar os biscoitos. E aqui está a base da velinha e a velinha está ali, ó. No saquinho. Essa caixinha vai dentro daquela caixa lá. Porque assim não tem perigo de danificar a vela no transporte, né? Porque correio, você sabe como o correio é. Aquela maravilha, né? Então eu vou terminar de empacotar, embalar e colocar o endereço. E amanhã depois que eu levar para a escola, eu vou postar no correio. E eu vou fazer isso, dar um jeitado aqui na mesa e começar a próxima encomenda. Empacotei aquela encomenda que eu estava tirando foto para vocês do DPA. Está na caixa, já está embalada com o endereço, tudo. Amanhã eu vou levar a vitória na escola e de lá vou para o correio postar. Agora eu vou começar a próxima. E vou começar fazendo uma vela. Porque a vela tem que secar e já vou com a massa vermelha aqui. Que eu vou cortar e os meus cortadores. Então a vela é de número 5. Então eu vou usar essa aqui para fazer a vela. E aqui é o meu kit de cortadores para fazer a vela da Blue Star. O que eu comprei foi no mapa d'art. Eu trilhei mapa d'art, se não me engano. Então ele vem todos os números de 1, do 0, na verdade até o 9 e tem uma interrogação. Eles tem 8,5 cm e são ideais para fazer a vela. Então você abre a massa, corta com eles, ele tem uma pavio, as coisas e você monta as suas velinhas. De vários tipos. Tem o marcador ali, o rolo, o marco de textura também que eu comprei. E agora eu vou fazer uma velinha aqui. E adiantar mais uma outra coisa. Fazer algumas cabecinhas para a próxima encomenda. Então vamos trabalhar mais um pouco. Enquanto eu trabalho, estou aqui assistindo Grey's Anatomy. Uma paixão. Amo Grey's Anatomy. Vem mais aí assistir Grey's Anatomy. Adoro demais. Então bora trabalhar ver Grey's Anatomy. E acelerar porque tem que dormir cedo hoje que a mãe tem que madrugar. Pessoal, tudo bem? Estou aqui trabalhando. Fazendo artes aqui no PC. Estou fazendo a arte do DPA. Uma tagzinha de agradecimento. E aí eu estou trabalhando aqui um pouquinho. Aí falei, vou gravar um pouquinho do trabalho aqui no computador também pro pessoal, né? Que eu gravei os biscoitos e tal. Que era desse mesmo tema, né? O DPA. Os biscoitos já chegaram lá pra ela já. Que eu mandei aquele dia que eu mostrei pra vocês. Aí hoje ela me pediu pra fazer uma tagzinha. Que eu fiz as artes pra ela. Todas as artes pra ela também fui eu que fiz. E aí ela me pediu pra fazer uma tagzinha hoje. Pra estar colocando no... Lembrancinha das crianças. Então eu estou fazendo artesinha aqui pra ela. Não é? No tag. É isso aí. É isso aí. É isso aí.